Foi um espetáculo, teve esquadrilha da fumaça, aviões de caça e claro, muitos carros antigos nos portões abertos da base aérea. É bem antigo o fascínio que as máquinas voadoras e as que andam sobre a terra exercem sobre os homens. No último fim de semana, a base aérea de Campo Grande abriu seus portões para recepcionar o público e oferecer a oportunidade de todos conhecerem bem de perto os helicópteros, os aviões de caça e os grandalhões. Com seu tradicional show aéreo, teve gente que não desgrudou os olhos dos céus. Além das máquinas da Força Aérea Brasileira, o evento que reuniu cerca de 40 mil visitantes, também agregou outra paixão do brasileiro, que são os carros, com uma exposição de veículos antigos reunindo amantes do antigo mobilismo, do estado e fora dele. A gente veio de Jataizinho, que fica a 20 quilômetros de Londrina, no Paraná. De quem foi a ideia de deixar esse carro brilhoso, com gloss? Foi da minha mãe e do meu pai. A gente já era fanático pela cor rosa. Aí juntou o gosto do brilho, porque a gente andou vendo pela internet tudo, que a gente deu uma boa pesquisada. Aí minha mãe falou, por que a gente não aplica para ficar todo brilhoso, né? Porque daí vai chamar mais atenção ainda. Onde a gente passa, todo mundo fala, bate palmo, fala de parabéns, faz maior sucesso. Lá na minha cidade a gente tem um clube de carros antigos, com maveriques, mas o Fusca não tem jeito, ele é imbatível. Ele é sempre a atração principal, onde a gente vai. Eu vim de Dourados, vim com cinco carros rodando e rosa eu tenho, o primeiro carro foi o Fusca, rosa. E aí eu resolvi fazer o Fiat 147 rosa. É a primeira vez que eu estou vindo na base aérea, em Campo Grande e muito maravilhoso, muito bom. Foi uma viagem boa, foi uma viagem ótima. Dá uns 700 quilômetros de Jataizinho aqui do Paraná, né? Que eu estou um pouquinho para frente de Londrina, mas o caminho é confortável. É tudo hidráulico, tem ar-condicionado quando está muito calor. A gabina, embora pequena, né? Mas dá para viajar. Eu, a minha esposa e a minha filha, que trouxemos outro carro também embarcado, né? Esse aqui vai me acompanhar por muitos e muitos lugares desse Brasil afora que a gente viaja com ele. Com mais de 100 carros expostos, o público dividiu a atenção entre o céu e a terra, apreciando cada detalhe dessas joias da indústria automotiva. Os carros arrancaram comentários de adultos e crianças. É muito bacana esse evento, porque associar a aviação com o automobilismo é muito bacana. Principalmente com o antigo mobilismo, que vem crescendo no Brasil. Eu gostei dos aviões, dos carros. Para mim o carro é muito melhor. Eu vim lá do Jardim para prestigiar esse evento. Acho muito legal. As quadrilhas da fumaça foram um sucesso. E os carros antigos, que aqui estou olhando agora, nesse momento. Aqui vemos ele, cobre, voando, os carros novos e os carros antigos. Foi chutebola. Entre as relíquias expostas aqui, encontramos esse que é o modelo mais antigo, o Fordinho 1923. Além deste antigão, outros modelos representantes das décadas de 40, 50, 60 e 70, levaram o público a uma verdadeira viagem no tempo. Fusca eu tenho, assim, lembrança de pequeno. Meu pai teve, meu tio, né? Teve parente meu que teve fusca. Aí é família toda, né? Aí um tio meu me deu o meu primeiro fusca. Aí eu reformei, arrumei tudinho, né? Ele me deu o carro mais ou menos, né? Daí eu deixei ele em filé. Eu amo fusca. Antes eu não gostava de fusca. E agora é um fato inesperado de gostar de um fusca. E eu amo isso. Quero ficar para ele para sempre. Quero guardar para os meus filhos ou talvez para os meus netos. Os novos também tiveram lugar no evento e os apaixonados por carros personalizados também não deram trégua para aqueles que cuidavam dos modelos luxuosos como Audi TT, BMW e Camaro. Tem um jeito do Camaro ficar mais bonito? Alguns carros, você pode observar que pequenos detalhes fazem a diferença. Esse Camaro, por exemplo, está com o exterior todo customizado em faixas esportivas que são características desse modelo. Como o cliente, o proprietário do carro, não quis fazer como nenhum outro ainda, a gente criou uma forma nova, novos modelos. Nós adesivamos lugares que ninguém mais adesivou, detalhes SS na lateral, detalhes no motor, detalhes em aço escovado no motor, pequenos apliques, pintura de roda. São detalhes que você pode colocar num carro que já é completo, num carro que já é premium, que você vai conseguir diferenciar ele de todos os outros. O pessoal vem, o pessoal é muito acolhedor, a gente tem uma atuação, vamos fazer um sorteio agora de uma viagem para o Salão Automóvel de São Paulo, a loja vai estar fazendo agora. Nós temos mais de 10 mil cupons já preenchidos, a gente está com o carrinho lotado de cupons, o pessoal tira muita foto, a criançada participa bastante, está de parabéns a organização esse ano. Entre modernos e antigos, os 4x4 foram uma atração à parte nesse encontro. Hoje nós estamos aqui com 16 carros, nós temos desde veículos da segunda guerra, da década de 40, até veículos mais novos do ano de 2008. Qual que é o próximo evento do Clube Amigos do Jipe? Bom, nós estaremos organizando agora, dia 21 e 22 de julho, no Autódromo Internacional, o Pantanal Off-Road Fest, que vai ser um encontro nacional de clubes do jipe. Teremos uma etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Jipe Cross, que é inédito aqui no estado, além do encontro de amantes de off-road, carros antigos, vai ser um mega evento de dois dias. Então contamos com a população que gosta de carro, de automobilismo, que leva suas famílias, suas crianças para prestigiar o evento. E como o evento foi um misto de carro e avião, este triciclo Tubarão chamou muito a atenção. E olha quem estava no comando, Paulo Cruz carregando Alberto Santos Dumont, representado pelo senhor Outair, um fã do pai da aviação. Parece tubarão, parece avião, fica no meio. É um espetáculo bem legal, todo ano, quando sem, eu venho. As crianças ficaram apaixonadas, essa oportunidade de tirar foto, uma lembrança. Nós fomos criados aqui na base aérea e para a gente é reviver, estar aqui hoje é reviver. Na despedida, os visitantes foram blindados pela natureza, com um belo pôr do sol, que emoldurou o evento como se fosse uma pintura. O resultado desse evento, além da exposição de aviões e carros antigos, que encantaram os mais de 40 mil visitantes, foi a arrecadação de 10 toneladas de alimentos. 42 instituições receberam os donativos na última sexta-feira. Nós do Auto News nos sentimos orgulhosos de ter participado desse evento e agradecemos a generosidade daqueles que colaboraram, levando um pouco de solidariedade ao evento. Isso mostra que se cada um fizer um pouquinho, o resultado pode ser surpreendente. Tenha um ótimo domingo e uma semana super, mas super abençoada. Auto News, oferecimento Com você, nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios. Amarok, a força da inteligência. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi no Estado.